Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando um vídeo semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Aos amigos de toda Paraíba, muito bom dia! Estamos começando mais um programa Canto dos Encontros. É sempre um prazer renovado. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa total dedicação, o nosso zelo pela melhor cultura do mundo, que é a cultura nordestina. E você faz conosco o Canto dos Encontros de hoje, no Nato, quem faz com a gente aqui ao vivo, meu irmão. O nosso abraço a toda Paraíba. Na mesa de cultura hoje, com muito orgulho, recebemos o Civaldo Torres, que é o diretor de cultura do Sindicato dos Bancários, a radialista e jornalista lá de São José de Piranhas, que trabalha aqui na Rádio Tabajara, Rose Gonçalves, e o João Vanildo, que é advogado e compositor, estão aqui na mesa de cultura. No palco com os nonatos, acompanhado por Júlio, no Zabumba, Isaías no Triângulo, Davi no Contrabaixo e na Percussão Rogério. Um trabalho de alta qualidade, dando enfoque ao nordeste brasileiro. Em destaque o forró de Gonzagão, o Zabumba, o Triângulo e o Pandeiro. E hoje o Cantos e Contos está mais rico com a música de Sussa de Monteiro. Canta pra nós, pué! Ó, tá pra arregaçar, Sussa! Toca o sinfoninho, torra pra mim, espinha alma de alegria. Eu quero amanhecer o dia com meu amor dançando. O fogo tá queimando e eu vou nesse compasso e se eu errar o passo é que eu estou sonhando. O fogo tá queimando e eu vou nesse compasso e se eu errar o passo é que eu estou sonhando. Eu não resisto ao rosto o fogo nem pego o fogo. Também nunca me separe e desce meu chocó e me dá na alegria e satisfação. Meu coração já nasceu farinha de minha mãezinha que meu pai fazia tudo nunca perdia lá no pé da serra um poção. Meu coração já nasceu farinha da minha mãezinha que meu pai fazia tudo nunca perdia lá no pé da serra um poção. Música Toca-se eu o meu corral pra mim que és minha alma de alegria eu quero amanhecer o dia com meu amor dançando. O fogo tá queimando E eu não me escompasso E se eu errar o passo É que eu estou sonhando É que eu não me escompasso E se eu errar o passo É que eu estou sonhando Eu não resisto ao rosto Vou limpar o rosto Também nunca me separo desse meu jadão Que nem vale na língua de satisfação Meu coração já nasceu Falando em minha mãezinha Que meu pai fazia tudo, nunca perdi Lá no pedaço é um poço Falando em meu coração Falando em minha mãezinha Que meu pai fazia tudo, nunca perdi Lá no pedaço é um poço Eu não resisto ao rosto Eu não resisto ao rosto Também nunca me separo desse meu jadão Que nem vale na língua de satisfação Meu coração já nasceu Falando em minha mãezinha Que meu pai fazia tudo, nunca perdi Lá no pedaço é um poço Meu coração já nasceu Falando em minha mãezinha Que meu pai fazia tudo, nunca perdi Lá no pedaço é um poço É o Sussa de Monteiro Aqui do Cante, Cicola Ai, 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 que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Automóvel ela nem sabe Que é o meu ser mulher Quem é rico, antigo rico Quem é pobre anda a pé Mas se pode ver na estrada O avalho beijando a cor Ver de perto o galo campina Que quando canta muda a cor Vai molhando o céu no riacho Água fresca, nosso senhor Vai olhando o coiça A grané, coiça aqui pra mal de ver O cristão tem que andar a pé Ai, 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 que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma capuca Com uma tinta e andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé É, ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma capuca Com uma tinta e andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Automóvel ela nem sabe Que é o meu ser mulher Quem é rico, antigo rico Quem é pobre anda a pé Mas se pode ver na estrada O avalho beijando a flor Ele vem do gargapina Que quando canta muda a cor Vai molhando, sai no rio Água fresca, nosso senhor Vai olhando com essa grané Coiça aqui pra mal de ver No sertão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma capuca Com uma tinta e andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Um estrada e a lua branca Do sertão de Canindé Você foi o nome assim que a gente Veio com ele na cabeça e do coração Pra convidar pro programa E na época eu me lembro que havia Muita gente já também agendada E o Celso, ah, esse cara eu quero trazer Há muito tempo E ficamos naquela Tentamos, parece que houve um contato De telefone errado, enfim Mas pra nossa alegria Pra felicidade dos nossos telespectadores Pra nós que estamos aqui Do Sindicato dos Bancários Hoje foi possível a sua vinda Seja bem-vindo É um prazer tê-lo aqui, meu irmão Você e o seu grupo Muito obrigado Bom dia a todos É, realmente A gente se encontrou Eu já conhecia Quem é que não conhece Eu trabalho dos nonatos E eu conheci Tive o prazer e a honra De estar com eles Lá num programa Lá em Campina Grande E pra minha felicidade Pra nossa felicidade Pra felicidade do forró autêntico Nós estamos aqui Estamos felizes por isso Pra quem não sabe Da história de SUS Todo mundo sabe Mas nem todo mundo sabe Ele é neto de sanfoneiro O pai dele Ou, aliás, do seu avô Tocava o fólio de oito baixos Fomos informados disso Tem um irmão que é maestro Da banda de música lá de Monteiro Naís que tocou Com um monte de gente Flávio José, Tropical Enfim E você também Quer dizer que a família todinha Quase todo mundo é música É agora O interessante, Nonata É que eu nunca estudei música Nunca E eu sou compositor também Mas nunca estudei Meu irmão, senhor Música é sensibilidade Você tem muito No que canta No que compõe No que canta E no que toca Que bom Que bom tê-lo aqui no programa Cantos e Contos Tem mais alguma coisa Antes dele É bom Música, né? Depois a gente lê o que tem aqui Quer mais conversa ou mais música? Então vamos embora, Sustos Vem daí o povo, né? Essa aqui é a nossa, hein? Deixo a porteira do meu coração aberta Para a avoiada Que nela quiser passar Pode entrar, se acomodar Que é hora é esta Fique certa Tenho tanto amor pra dar Tenho tanto amor pra dar Pode passar Pode passar você que sempre se cuidou Não se deixou Levar pela depravação Eu sou daquele que a mulher dá valor Acredita no amor Na força do coração Agora chega Eu só quero uma companheira Que se valorize Que eu possa lhe receitar Porém se você só vier pra brincadeira Nessa porteira É melhor você nem passar Porém se você só vier pra brincadeira Nessa porteira É melhor você nem passar Deixa a porteira Do meu coração aberta Para a avoiada Que nela quiser passar Pode entrar, se acomodar Que é o resto Fique certa Tenho tanto amor pra dar Pode passar você que está muito carente De repente A gente vai se arrumar Traga o seu Se prepare pro meu carinho Vivo sozinho Tô doidinho Para amar Agora chega Eu só quero uma companheira Que se valorize Que eu possa lhe receitar Porém se você só vier pra brincadeira Nessa porteira É melhor você nem passar Porque se você só vier pra brincadeira Nessa porteira É melhor você nem passar Porém se você quer ver E saudade Quando o meu pé é de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade tem Eu vou voltar pro meu sertão Quando o meu pé é de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Vamos cantar, vamos cantar com suça No meu rosto se plantava todo dia Mas no meu rosto tinha tudo que queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Se a fona não faltava E tô no chota a noite inteira E aí? O chota é bom e se dança A gente gruda na cabuca sem soltar Um passo lá, um outro cá Enquanto o fôlego tá tocando Tá gemendo, tá chorando, tá fugando Reclamando sem parar Mais uma vez Quando o meu pé é de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Quando o meu pé é de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu rosto se plantava todo dia Mas no meu rosto tinha tudo que queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Se a fona não faltava E tô no chota a noite inteira O chota é bom e se dança A gente gruda na cabuca sem soltar Um passo lá, um outro cá Enquanto o fôlego tá tocando Tá gemendo, tá chorando, tá fugando Reclamando sem parar Eu vou voltar pro meu sertão Com a Bíblia e o Rosário Procurei um reverendo E fui logo lhe dizendo Escute aqui seu vigário Eu ao confessionário Há muito tempo não vinha Porque problema eu não tinha Mas agora um me atormenta Que homem fraco não aguenta Provocação de vizinha Eu não bebo nem namoro Também não tenho complexo Agora filme de sexo Me perdoe padre, eu adoro Mas lá na rua onde eu moro Mora uma comadre minha Do juízo de galinha E a traseira de jumenta E homem fraco não aguenta Provocação de vizinha Aí o padre falou E ela tem as pernas grossas Dão três ou quatro das nossas Seu vigário Já pensou? A pele é de bibelô Nunca nasceu uma espinha E todos querem uma casquinha Nos seus lábios de polenta E homem fraco não aguenta Provocação de vizinha Seu padre Ela é tão faceira Que quando chega da praia Tira blusa, tira saia E se escorna numa esteira Um pé lá em Mangabeira E outro lá em Cambuinha E é nessa brincadeirinha Que o sujeito se arrebenta Que homem fraco não aguenta Provocação de vizinha Entre as casas minha e dela A uma meia parede E igual um touro com sede Eu ontem olhava pra ela Ela chegou na janela Esticou uma cordinha E estendeu uma calcinha Roçando na minha venta E homem fraco não aguenta Provocação de vizinha O padre deu um sorriso Falou com água na boca Vou confessar essa louca E lhe levar ao paraíso Diga a ela que eu preciso Falar com ela a noitinha Que ela me espere sozinha Que eu chegue às dez e quarenta Que homem fraco não aguenta Provocação de vizinha E você, seu deletério Seu maníaco, seu tarado Vai rezar ajoelhado No portão do cemitério Pra cada santo mistério E uma salve rainha E a voz, cada ladainha Acende uma vela benta Que depois você aguenta Provocação de vizinha Fizemos uma coisa diferente Do convencional, né? Que a gente tem muitos DVDs Gravados em praça pública Coisa e tal, aquele negócio público Nós fizemos, não Fizemos num lugar fechado O pessoal dançando Normal Show normal Show normal E a diferença também é o seguinte Que são vinte músicas Todas elas de minha autoria Foi fazer uma coisa diferente Um trabalho autoral 100% Vamos incendiar o programa Sem queimar O camarada cantando Uma música desse Lá no meu pé Disseram e vocês tudo assim Pelo amor de Deus Até eu que não danço Tava com vontade De ficar só na pontinha aqui Só no riudinho Olha Eu costumo dizer que é o seguinte Não existe forró Forró autêntico Sem zabumba Sem safona Sem triângulo E muito menos Sem Luiz Gonzaga Quero ver Muita alegria Aê, Sússia de Moteiro Do Cato de Cicó Neste despediu de mim Neste despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a que foi fora Neste despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a que foi fora Neste despediu de mim Neste despediu de mim Neste despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a que foi fora Neste despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a que foi fora Neste despediu de mim Assossega o coração Neste despediu de mim 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 Vem bela de pós mora, nesse desvio de mim E nesse desvio de mim, a mulher corra Nesse desvio de mim Já chegou contando as horas, vem bela de pós mora Nesse desvio de mim Já chegou contando as horas, vem bela de pós mora Nesse desvio de mim Assossega coração, esse amor renascerá Mas se um dia, mas em outro, aí então, tô mesmo ao pé É, vou pôr de aguardinha, bote pôr na camarinha Que ele vai se declarar É, vou pôr de aguardinha, bote pôr na camarinha É, é, tá bonito, tá bonito Segura o ritmo aí, vai Olha, essa aqui Eu fiz especial para a nossa Paraíba A nossa capital Esse eixo João Pessoa Cabedelo Foi aqui que eu vim procurar por ela E eu fiz assim, ó Bateu saudade Dessa vez foi diferente Uma corrente Me levou para a capital Eu procurei E fui na cabedelo Fiz um apelo Foi assim Ao vento do litoral Foi, foi Bateu saudade Foi mesmo Dessa vez foi diferente Uma corrente Me levou para a capital Lá do monte Eu procurei De João Pessoa Cabedelo Fiz um apelo Ao vento do litoral Sentei seu cheiro de silva Maré A maré cheia convidando Pra balançar Todo balanço com ela me balancei Eu só não sei Como é no balanço do mar Todo balanço com ela me balancei Eu só não sei Como é no balanço do mar É assim, Pione! Aê, meu irmão! Estou aqui pra balançar Eu e você no balanço do mar Estou aqui em Paramar Eu e você no balanço do mar Eu sou aqui pra balançar Eu e você no balanço do mar Eu sou aqui em Paramar Eu e você no balanço do mar Sentei seu cheiro de silva A maré cheia convidando Eu e você no balanço do mar Eu e você no balanço do mar Todo balanço com ela me balancei Eu e você no balanço do mar Uma satisfação Essa parceria realizada Sindicatos Bancários e Cantos e Contos Já está consolidada E todos os sábados Todos temos e vemos diretamente No TV O Norte Essa parceria, esse show Que é exatamente, mais uma vez Os neonatos e sindicatos bancários Ao lado do Sivaldo Estamos recebendo ela Que é de São José de Piranhas Há cerca de 10 anos atrás Nós estivemos com ela numa rádio FM Lá de São José de Piranhas E hoje ela está conosco aqui No palco, na mesa de cultura Ela é jornalista, radialista Eu estou falando de Rose Gonçalves Seja muito bem-vinda Nosso abraço e bom dia Bom dia, Nonatos Bom dia, Sussa de Monteiro Essa grande revelação da música nordestina É um grande prazer É com muita alegria E com grande orgulho que eu faço parte Dessa mesa de cultura Que realmente é pura cultura E nós sabemos que o Cantos e Contos Já faz parte, né? Já faz parte da família paraibana Já é tradição nos lares das famílias Todos os sábados aqui na Paraíba Nós sabemos disso Que o Cantos e Contos Muito bem representados Por esses meninos da Paraíba Como nós os conhecemos, né? Que é o Jonatos E por essa plateia maravilhosa Também que se faz presente Todas as quartas-feiras aqui No Sindicato dos Bancários Essa grande parceria Como meu colega já falou aqui Esse espaço amplo, maravilhoso Que deixa essa plateia bem à vontade E isso é bom demais Isso é pura cultura E a gente, nós paraibanos Só temos a agradecer a vocês E a esses grandes astros, né? Que se fazem presente aqui A gravação do programa Cantos e Contos Falou, Rosas Gonçalves No programa Cantos e Contos Quase só é conterrânea, né? Quase, é quase Mas somos de Jatobá Limite, é A minha cidade limita com a dela Esse pessoal do sobrenome Gonçalves Tem que ter cuidado Não é brincadeira não Você conhece, você conhece Seja bem-vindo, Rosas Obrigado mesmo Agora a gente conversa com o João Vanildo João Vanildo é compositor, é poeta Já esteve conosco Já esteve conosco Já gravei aqui com vocês Lá no, 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 quando era no Vá da Buxada Dá uma saudade Abraça o Humberto, a Dona As meninas todas Eu quero agradecer essa oportunidade Que está compondo essa mesa Magnífica De cultura Que é o berço de cultura Estamos aqui Sussa O trabalho de Sussa Semelhante ao nosso É exatamente esse trabalho De forró pé de serra Esse trabalho da cultura Realmente a cultura nordestina Que nós devemos preservar Devemos cultivar E devemos resgatar Porque está realmente um pouco Esquecida E Sussa está de parabéns Porque é um trabalho belíssimo Esse é o trabalho que nós devemos mostrar Para os nossos filhos Para a nossa sociedade Para nós que estamos aqui Compondo essa mesa É uma grande satisfação Quando o Reni cantou Do rio pra ver você Atrás do céu e o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Quando eu vim Cantou Do rio pra ver você Atrás do céu e o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Vivo com os olhos Não me entendo Quando eu vejo Uma boia Pessoal Que é você Vivo de ureja Levantada Para o lado Da estrada Que atravessa O meu saber Ora já estou E minha saudade Descorrendo O que é que eu não vou dizer Quando na janela Do negros Meio cantar É um salão Se a galopar No mar Saber Mais uma vez Quando o meu cantor Corri pra ver você Atrás do céu e o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Vivo com os olhos Não me entendo Quando eu vejo Uma boia Pessoal Que é você Vivo de ureja Levantada Para o lado Da estrada Já avança O meu saber Ora já estou Uma indústria Saudade Testemunha Do que é que eu não vou dizer Quando na janela Meio bruxo Meu cantar É um salão Se a galopar No mar Saber Saudade Ré Lula Vivo sempre escutando A cantiga de bem-bem Quando ouço ele cantando Penso se você crê Fico de hoje no caminho Um povo e não vejo ninguém Ai, ai, ai Pouco e não vejo ninguém Ai, ai, ai Pouco e não vejo ninguém Quando perco a inserança Parece uma tentação Me sento lá no terreiro Escolar o rosto com a mão Sem panos, pobre e doitado Fazendo risco no chão Ai, ai, ai Fazendo risco no chão Ai, ai, ai Fazendo risco no chão É assim Tá vendo, meu bem, tá vendo Comendo os que eu e bem Faz até levar em conta A cantiga de bem Vivo sempre escutando A cantiga de bem-bem Quando ouço ele cantando Penso se você crê Fico de hoje no caminho Um povo e não vejo ninguém Ai, ai, ai Pouco e não vejo ninguém Ai, ai, ai Pouco e não vejo ninguém Quando perca a inserança Parece uma tentação Me sento lá no terreiro Escolar o rosto com a mão Sem pano, pobre e doitado Fazendo risco no chão Ai, 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 ai Fazendo risco no chão Ai, ai, ai Fazendo risco no chão Tá vendo, meu bem, tá vendo Comendo os que eu e bem Faz até levar em conta A cantiga de bem-bem Ai, ai, ai A cantiga de bem-bem Ai, ai, ai A cantiga de bem-bem E, ai, ai, ai Tem um segredo, menina, cadente do peito A noite passada, quase que sem jeito Ainda mais do que eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei no espaço e lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que eu falei Pra alguém que tanto por tanto Meu amor me deixou como ninguém Que flutuou nos meus braços Em todos os meus membros Em nossos segredos confidenciamos Sem estar... Caruí! Tem um segredo, menina, cadente do peito A noite passada, quase que sem jeito Ainda mais do que eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei no espaço e lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei dessa nova doces que eu falei Pra alguém que tanto tanto tempo Me deixou como ninguém Que flutuou nos meus braços Entre os meus mundos e nossos segredos confidenciamos Quem está... Agora essa aqui, ó Essa música, essa cantiga, aliás Que é assim que a gente fala lá em Monteiro Só podia sair dessas cabeças aqui Será que eles sabem isso aqui? Olha lá, Sousa Canta difícil demais Que é bem facinho Vamos cantar junto, você é nosso Vai dormir! E todo jeito Procurei um jeito De me aproximar Nenhuma palavra que se nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome, nem quer aprender Quando o telefone não pode atender Se marco em pontual, me prefiro Pode vir dar fora, mas eu não desejo E aí? Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil, eu não iria atrás Se você fosse fácil, eu não iria atrás Tava ensaiado não, hein? Esse é o Sousa de Monteiro No programa Cássico Andei, mei, 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 mei De remeter, canto e receber resposta Dezoito, duas, cinema, dois Menos é ainda do que você gosta Estou sabendo em que você trabalha E a academia onde você manda E de ontem fora, aperta um detetive Pra ficar por dentro como você Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil, mas Se você fosse fácil, eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil, mas Se você fosse fácil, eu não iria atrás Agradecendo ao Silvaldo Torres Diretor de Cultura do Sindicato dos Bancários A jornalista e radialista Rose Gonçalves O João Vanildo, compositor e advogado Aos músicos Júlio, Isaías, Davi, Rogério e Sousa O Sousa de Monteiro encerra o programa Cantos e Contos com mais duas músicas Essa é nossa, hein? Valeu, 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 valeu a pena Ai meu Deus, que pena, eu queria mais Eu queria Valeu, 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 valeu a pena Oh, minha morena Onde andarás? Conta comigo assim, todos vocês e os monados E a mesa também da cultura É um, é dois É um, dois, três Foi num forró que eu me encontrei com ela Foi deixei Foi choteando que eu me apaixonei Ainda aguardo o perfume dela Ai, eu não esqueço do que a gente fez Do que a gente fez Do que a gente fez A gente se beijou no canto da parede Na hora que me deu sede e vivi seu suor A gente quase se passava por dentro do outro De repente estava solto, eu me vi tão só Pois ela foi embora e não me disse nada Oh, mulher com rabo da gruta O pós acabou e ela não voltou Só fica no peito que vale a pena Vou fazer todo jeito pra ter esse amor Pra ter esse amor Pra ter esse amor Porque... Manda-se embora Valeu, valeu Demais Valeu a pena Ai, meu deceno, eu queria mais Como eu queria mais Valeu, valeu Demais Valeu a pena Oi, minha morena Bom dia Foi no forró que eu me encontrei com ela Foi te odiando que eu me apaixonei Ainda guardo o perfume dela Ai, eu não esqueço do que a gente fez Do que a gente fez Do que a gente fez A gente se beijou no canto da parede Na hora que me deu sede e vivi seu suor A gente quase se passava por dentro do outro De repente estava solto, eu me vi tão só Pois ela foi embora e não me disse nada Oh, mulher com raça O pão se acabou e ela não voltou Só fica no peito que vale a pena Eu vou, eu vou Vou fazer todo jeito pra ter esse amor Pra ter esse amor Pra ter esse amor Porque... Valeu, valeu Demais Valeu a pena Ai, meu deceno, eu queria mais Como eu queria mais Valeu, valeu Demais Valeu a pena O minha morena não ia andar E olha só, você aí está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fica em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove em conteúdo Voltando a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro, a nossa poesia Beijo carroso E um abraço pra terra E um abraço a minha E um abraço pra terra E um abraço a minha E um abraço a nossa cultura